Oi pessoal, Renan Galhardo aqui. Pessoal, hoje eu vim trazer uma dica bem legal pra vocês relacionada a domínio e atualização do iOS 14, tá? Essa atualização do iOS 14, basicamente um resumo, todos os usuários da versão iOS 14, eles receberam um formulário, é basicamente uma pergunta se você deseja rastrear os seus dados ou não, na verdade os terceiros, se você permite que terceiros rastreiem os seus dados ou não. Se a pessoa colocar não, não tem o que fazer, não tem como ter essa rastreabilidade. Se a pessoa colocar sim, aí vem pra essa parte de configuração de eventos, configuração de domínios, que a gente vai fazer aqui no Facebook pra gente conseguir ter dados nas campanhas, conseguir ter mais certeza nas suas métricas do Facebook, tá? Então é bem legal ter essa utilização. Basicamente todo mundo tem que, pra fazer o seu anúncio, tem que ter o seu domínio verificado e as suas conversões também, os seus eventos de conversões, porque assim você consegue ter mais exatidez nos seus dados, entendeu? Não que seja obrigatório, mas pra vocês terem uma certeza maior nas suas métricas, isso daqui precisa estar confirmado e também configurado. Basicamente eu tô com a tela do gerenciador de anúncios aqui, aberto, ó, coloquei uma campanha pra ativar aqui. Vou aqui nessa opção evento de conversão. No meu caso aqui não tem nada configurado, tá? Então eu criei uma BM do zero, nessa BM do zero aqui criei uma nova conversão. Vem aqui na opção escolha um evento, vou colocar aqui a opção comprar, que eu geralmente mais utilizo, e aí ele me dá uma seguinte mensagem. Esse evento não foi priorizado para o iOS 14. Conjuntos de anúncios que usarem esse evento podem não ser veiculados para quem recusar a opção de rastreamento em dispositivos com o iOS 14 ou versões posteriores. Então basicamente a pessoa que der não, não tem o que fazer. E a pessoa que der sim, você tem que fazer a configuração dos eventos e posteriormente domínio, na verdade, tá? Então basicamente, pessoal, aqui ele já abre uma telinha aqui para configurar a conversão. Então primeiro de tudo a gente vai configurar o domínio, tá? Então eu vou aqui na configuração do negócio, vou mostrar para vocês que o domínio não está configurado na STBM. Venho aqui nessa opção segurança em marca, domínios, e aí vou dar um remover aqui. Beleza? Então não tenho nenhum domínio cadastrado, ó. Vou até dar um refresh na página. É bem simples, tá pessoal? É uma coisa muito simples. É uma coisa de dois minutos você configura o domínio e os eventos. Então venho aqui na opção adicionar, vou colar o domínio, tá? Então vocês colam o seu domínio aqui sem o HTTPS, bem simples. Dou um adicionar. Venho aqui nessa opção, não se assustem com esses códigos, tá? Venho aqui nessa opção txt, a última opção. Atualizo o registro txt do DNS com o seu registrador de domínio. Então coloco essa opção. Clico aqui, ó, na segunda opção, ó, copiar. Copiei. E aí vocês vão precisar abrir a HostGator. No caso aqui que eu utilizo como hospedagem do meu site é a HostGator. Isso daqui também funciona pra GoldEdge, Wall, é basicamente o mesmo processo. Então eu vou abrir aqui a HostGator, portal do cliente. Ó, já estou com ela aberta aqui, a telinha que vocês vão abrirem aí. Vocês vêm aqui na opção cPanel, tá? Do teu site ou do teu domínio. Clica aqui em cPanel. Aí, aqui logo abaixo vai ter uma carinha chamada Editor de Zona DNS. Vocês clicam aqui em Editor de Zona DNS. É bem simples, tá? No caso aqui ele apareceu quatro domínios pra mim. Por quê? Porque nessa hospedagem eu tenho quatro domínios configurados. Então basicamente vocês vêm no domínio que vocês querem fazer a verificação. Vem em Gerenciar. Aí aqui você vem adicionar registro. Coloca o nome do teu site, tá? Vou dar um CTRL Z aqui, que eu perdi o CTRL V. Então vou colocar aqui. Vou fazer o seguinte, vou copiar lá que é mais fácil. Ó, copio ele aqui, ó. Copiar. Volto pra cá. Colo o nome do meu site. Beleza. E aí volto aqui no Facebook. Copio aquele carinha do número dois. Número dois. Volto aqui pro cPanel. Vou até colocar um pouquinho pra direita, pra esquerda. E aí venho aqui na opção. Ó, ele fala tipo, tá? Vocês vêm. Ele vem como padrão na letra A. Vocês vêm na última opção TXT. Vou dar um colar. E dou um adicionar registro. É bem simples, tá? Ó, ele dá um êxito lá em cima. Então ele deu êxito aqui. E aí vocês voltam pro Facebook. Isso aqui eu posso já minimizar. Venho aqui, tem um botão aqui embaixo, verdinho. Ó. Aí eu vou dar um... Clicar em domínio verificado. Ó. Essa opção, ele pode deixar vocês até 72 horas pra vocês verificarem o domínio, tá? Só deixa eu aumentar a tela aqui, pessoal. Ó, a minha tela vai sumir um pouquinho. Aqui, ó. Verificar domínio. Verifiquei domínio. Deixa eu voltar a tela como tava. E aí ele aparece aqui, ó. Mundo das mulheres ponto fã foi verificado. No caso, o nome do teu site foi verificado. Vou dar um em concluir. Então ele vai ficar já verdinho aqui, ó. Verificado. E aí, agora uma opção bem importante, que é os eventos que eu comentei anteriormente pra gente criar. Então a gente vem aqui nos três tracinhos. Gerenciador de eventos. Basicamente esses eventos é o evento de compra. É page view. É basicamente pra vocês rodarem remarketing, ter os eventos de compras vinculados com o Facebook. Todas essas métricas, na verdade, pra vocês terem rastreabilidade. Saber se você tá tendo ROI ou uma campanha positiva ou não. Então vou dar um avançar aqui. Vou dar um começar. Beleza. Aí, vou voltar aqui pro início. Ó. Ele vem aqui. Eu só puxei pra baixo. Vou aqui. Mensuração de eventos agregados, tá? Então vou clicar aqui. Configurar eventos da web. Então ele já me aparece aqui, ó. Domínio verificado. Então ele fala zero de oito. Eu só posso configurar oito eventos. Então eu venho nessa opção aqui, ó. Gerenciar evento. Então o que ele fala? Você deve esperar 72 horas a partir da última hora de alteração para atualizar o evento. Beleza. Então deixa eu ver se eu consigo dar um refresh aqui. Se ele me deixa configurar esse evento. Vamos ver se ele me deixa. Senão eu vou ter que voltar pra vocês depois de 72 horas. Isso aqui é bem raro acontecer, tá? De ele se liberar em 72 horas. Gerenciar domínios. Vamos ver se ele vai me permitir. Vou voltar aqui e dar um refresh na tela. É, realmente ele não vai deixar. Então, pessoal, eu vou esperar esse tempinho aqui, tá? Pra conseguir criar os eventos pra vocês. E aí eu volto e gravo pra vocês o restante do vídeo. Esperei uma horinha, tá? E aí ele vai aparecer aqui, ó. Então agora ele já tá deixando eu clicar. Não tem mais a mensagem. Basicamente eu venho aqui em Gerenciar eventos. Editar. Venho aqui na opção Adicionar evento. Então eu tenho oito opções de eventos. Mas geralmente eu não adiciono todas porque não é necessário, tá? Venho aqui. Coloco o meu pixel. Vou colocar um evento. Evento eu coloco compra, tá? Então aqui, ó. Comprar. Depois Adicionar evento novamente. Vou colocar o pixel novamente. Inicialização de compra também. Ó. Iniciar finalização. E o outro é visualizar conteúdo, se eu não me engano. Ó. Adicionar. Personalizar. Então eu tenho vários, ó. Aqui, ó. Tem o cadastro também. Então se você tem uma página aí que você pega e-mail, alguma informação como WhatsApp, contato telefônico do cliente ou do lead, também dá pra utilizar cadastro. Então eu posso utilizar até oito, tá? Aqui, ó. Ver conteúdo. Então eu basicamente utilizo e obrigatoriamente é pra utilizar esses três aqui, tá? Então basicamente eu faço a conversão de página de venda comum. Então aqui, primeiro, compra. Iniciar finalização. Unit 8 Checkout. E aqui é o Page View, que é o Ver Conteúdo. Vou dar aqui um salvar. Tá? Aplicar aqui, ó. Aplicar. Aplicar. Vou colocar aqui sim, eu confirmo. Dou um OK. E aí se a gente voltar lá no gerenciador de anúncios, que tava dando erro, vou atualizar a página. E aí não é pra ele dar o erro mais, tá? Aqui eu vou clicar aqui, ó. Vamos ver porque que ele tá me dando essa mensagem. Vou atualizar aqui. Basicamente ele vai dar essa mensagem aqui, porque ele quer um evento teste, tá? Então a gente pode dar um concluir aqui, não tem problema algum. Esse daqui, a partir do momento que tiver um acesso no teu site, como o Page View, ou o Unit 8 Checkout, ou até mesmo a compra, ele vai sumir, tá? Porque basicamente ele valida se tá pegando o evento realmente ou não. Então a partir do momento que tiver algum boleto gerado, alguma inicialização de compra, ou o Page View, ele já desabilita essa tela aqui e fica normal. Então o primeiro erro lá de comprar já não tá dando erro mais. Se eu colocar aqui outro, aí ele vai dar. Agora se eu voltar aqui pra comprar, já não dá o erro mais, ó. Olha lá, ele não dá o erro mais. Então só tem essa mensagem aqui de configurar conversão. Então pessoal, basicamente isso daqui tá, então é bem legal vocês terem na campanha de vocês, porque pra vocês terem noção das métricas e também conseguir fazer uma boa campanha e ter ROI positivo, porque isso daqui influencia muito. E você precisa saber também a quantidade de compras, a quantidade de inicialização e de finalização de compra, o Unit 8 Checkout, e também o Page View pra rodar remarketing, porque remarketing ajuda muito em relação a boleto, em relação a também você recuperar o teu ROI. E então é uma dica muito boa. Se você quer ter resultado, aconselho que vocês façam essas configurações. E pessoal, não se esqueça de curtir esse vídeo aqui também, se inscrever no canal, e também ativa o sininho, que eu sempre tô trazendo conteúdo, pelo menos eu tô trazendo 3 vídeos por semana, com conteúdos pesados, que dificilmente você vai achar em outro canal. É isso aí, tamo junto, valeu!